BN Campinas. Apresentação Sandra Lambert e Felipe Pereira. Já avançamos na segunda hora do CBN Campinas desta quinta-feira, 4 de julho de 2024. Campinas está prestes a comemorar 250 anos. São muitas histórias e boa parte da história da cidade está num site disponibilizado pela Câmara Municipal. Antes, todo o arquivo do Legislativo e da própria história da cidade que você tinha que consultar manualmente, de forma cronológica, agora foi reunida de forma digital, de forma mais fácil, mais acessível e por temas. E quem vai compartilhar esse conteúdo com a gente é o Murilo Cavinato Favareto e a Irene Rafaela Tosi, que são historiadores da Câmara de Campinas, envolvidos diretamente com o memorial da Câmara de Campinas, o Meca. Sejam bem-vindos aqui ao CBN Campinas. Obrigado, bom dia. Bom dia para vocês. Começando com o Murilo, a gente queria entender, primeiramente, como é que foi a elaboração e o resgate de todo esse conteúdo para disponibilizar de forma digital. Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria de esclarecer que este conteúdo é um recorte do nosso acervo, um recorte das partes conhecidas já deste acervo, porque é um acervo de centenas de milhares, talvez milhões de documentos. Então, nós partimos de uma iniciativa de tratar este acervo, que já era acessado por um público acadêmico de uma forma que ele pudesse ser acessado por parcelas mais amplas da população, não necessariamente especializadas. E, para tanto, nós ficamos buscando formas de apresentação desse acervo, pensando, por exemplo, nas transformações do próprio funcionamento da Câmara, das funções que ela assumiu no decorrer do tempo, que se transformaram muito. E aí, uma das possibilidades que surgiram, que nos pareceu mais adequada, foi a disposição desse acervo em linhas do tempo temáticas, onde a gente pudesse tentar dar conta de toda essa multiplicidade de formas de atuação do legislativo, da Câmara, na verdade. Nem falaremos em legislativo só porque a Câmara assumiu funções no decorrer de sua existência que não eram só do que hoje entendemos como legislativo. Ela teve momentos em que se preocupou com todas as questões relacionadas à administração da cidade, lá no período colonial, depois no período imperial. E esse projeto foi batizado de Memórias Entre Nós. É isso, Irene. Pensando exatamente em digitalizar e facilitar esse acesso para a população. Isso. A ideia do Memórias Entre Nós é um nome cheio de significado. O Memórias é pensando nessa diversidade de temas, nessa diversidade de visões. E quanto Entre, a gente tem na Câmara um espaço de debate. Desde o seu nascimento, a Câmara sempre tratou com mais de um vereador. Então, a gente sempre teve uma diversidade de visões. Tanto dentro quanto com a população. A Câmara sempre esteve aberta para a população participar de alguma forma, fazer seus requerimentos, apresentar suas necessidades. E aí também a gente tem o trocadilho dos nós. Os nós colocando a população como parte dessa Câmara, como parte dessa história, construindo, mas também o nó das linhas do tempo. A ideia das linhas é realmente conseguir colocar esses eventos dentro dos contextos em que eles aconteceram. Então, pensando nessas interligações, esses entrelaçamentos de eventos e acontecimentos, a gente fez esse trocadilho com os nós aí, os nós formados pelas linhas do tempo. Até como o Murilo até comentou, que isso é um recorte de todo o acervo da Câmara. E como conseguir chegar a esse recorte? Como foi esse processo de curadoria, hein, Murilo? Bom, o processo de curadoria, a princípio, partiu de questões muito práticas. Nós partimos do que nós já conhecíamos. Mas também existe uma curadoria na seleção de temas. Em primeiro lugar, essa fase do memorial, ela tem um fio condutor, que é o fio de democracia, cidadania e direitos humanos. Mas também é uma outra questão, que os temas selecionados para essa curadoria são temas, ora, relacionados às funções que a Câmara tinha, mas também temas que fazem parte de campos de discussão da área da história. Então, vamos dizer assim, houve três crivos de decisão. O acervo já conhecido e tratado tecnicamente. E podemos adiantar que, conforme o conhecimento sobre esse acervo crescer, o trabalho registrado no memorial também vai crescer. O memorial também vai ser atualizado, conforme a gente ganhe mais conhecimento sobre esse acervo. A gente tem o eixo temático do próprio memorial e as questões que permeiam as discussões sobre história também. E aí eu, lendo até previamente a divulgação desse conteúdo, falando de alguns temas que fazem parte do dia a dia mesmo, educação, saúde, cultura, mas aí eu vi aqui ações afirmativas sobre mulheres, sobre a escravidão e os processos eleitorais também. Isso chamou atenção, porque normalmente quando a gente fala de história, de Campinas, alguns fatos são marcantes e de conhecimento de todos, porque isso vem sendo relembrado. E até queria que vocês trouxessem alguns exemplos do que vocês, historiadores, encontraram e que, de alguma forma, também gerou, despertou esse interesse e curiosidade. A ideia, como o Murilo já colocou, desses temas, é conseguir trazer a população e aí a gente tem muitas vezes, quando a gente fala dos eventos relembrados com frequência, a gente tem um apagamento de mulheres, de negros, de outras populações de minoria. Então, a ideia também foi trazer essas linhas temáticas, falando dessas mulheres, como as mulheres estão presentes no arquivo. É muito comum a gente pensar na mulher, especialmente no século XIX, como uma mulher ausente da sociedade. E os nossos documentos mostram exatamente o contrário. Então, a gente conseguiu fazer uma curadoria aí de documentos que mostram mulheres como donas e proprietárias de terra, mulheres ocupando cargos de magistério, tendo negócios. E um dos documentos muito curiosos que a gente trouxe aí é um caso de 1827, de uma mulher que veio à Câmara pedindo um requerimento, que era um tipo de documento em que a população colocava suas necessidades para a Câmara. E nesse requerimento, ela relata que ela sofria violência doméstica. Então, o marido dela a agredia, a ameaçava de morte, ela fugiu para Campinas, na época a Vila de São Carlos, ela fugiu para a Vila de São Carlos com a sua filha, e o homem veio atrás dela. Ele estava morando numa fazenda e ela vem pedir ajuda para a Câmara, eu preciso de um homem providência, que ele continua me ameaçando, falando que vai levar minha filha. Ela até relata que ele teria cometido um homicídio em outra cidade. E ali a gente tem uma ação da Câmara já registrada, um despacho em que eles pedem a prisão desse homem. Então, é um acontecimento que hoje a gente talvez nem imaginasse o que a Câmara faria, pensar na Câmara mandando prender alguém, um homem que sofre violência doméstica. Especialmente no século XIX, que a gente não tem lei, mas a da penha. A gente tem, inclusive, leis que davam a autorização para o homem fazer, dar um castigo físico, ou até um caso de feminicídio que era considerado uma questão de defesa da honra. E aí a gente tem esses casos curiosos que mostram que nem sempre as coisas funcionavam dessa forma. A gente trazer uma outra visão para essa história de Campinas e incluir essas populações que geralmente não são debatidas. E para você, Murilo, o que você encontrou aí de curioso também nesse estudo? Olha, uma documentação chega a ser explorada, mas que eu acho que pode ser muito mais explorada aqui do nosso acervo, é a documentação sobre escravidão. Nós temos ali, por exemplo, um evento, se não me falha a memória, de 1819, que é um relato detalhadíssimo de uma tentativa de levante de escravizados aqui em Campinas. E, claro, no documento nós estamos, vamos dizer assim, vendo a voz dos dominantes, nós estamos vendo a voz dos opressores, o que aparece na documentação da Câmara. A Câmara nem sempre, no decorrer da sua história, se posicionou no que hoje, no nosso entendimento, é o que respeita a democracia, cidadania e direitos humanos. Em 1819, a Câmara estava se posicionando a favor dos senhores de engenho, dos senhores de escravizados. Mas, mesmo assim, através dessa documentação, nós podemos ver, olha, essas pessoas estavam aqui, essas pessoas estavam tentando, das suas N maneiras possíveis, se mobilizar. Então, são mais vozes que, às vezes, quando você faz só uma abordagem administrativa ou só uma abordagem, vamos dizer assim, dos grandes fatos, dos grandes eventos, ela acaba ficando um pouco de lado. E a nossa ideia é justamente mostrar essas pessoas que estão nesse território, nesse momento, nas suas N condições de vida. é tentar, com todos os crivos, todas as dificuldades, dar algum tipo de voz, permitir que essas pessoas tenham algum tipo de voz. Muito interessante. E tem tanto conteúdo que vocês elaboraram ou dividiram em dois projetos, né? Essa Rua Tem História e o Memórias Entre Nós. É isso? Exatamente. Na verdade, o Essa Rua Entre História, Essa Rua Tem História, é uma iniciativa que não é nossa, não é da Coordenadoria de Arquivo, é uma iniciativa da Coordenadoria de Biblioteca da Câmara, que busca justamente, e aí com um diálogo também com a população, abrindo espaço para que venham pedidos de biografias, de nomes de rua, pedidos de pesquisa, ela busca resgatar. quem são essas figuras que denominaram as ruas, né? Não só os nomes mais conhecidos, mas uma rua que eventualmente, cuja figura não tenha tanto destaque assim, você pode chegar e pedir para a Coordenadoria de Biblioteca, através do e-mail ali registrado na página, que seja feita essa pesquisa, que seja feito esse levantamento biográfico e bibliográfico sobre a figura ali representada, sobre essa rua, qual que é a norma que a denominou também, tudo isso. Vou lá acessar para saber o nome da minha rua, quem foi essa pessoa e que relação ela tem realmente com o município. Quero agradecer imensamente aqui por compartilhar um pouco, claro, disponibilizado esse conteúdo no site da Câmara de Campinas, para quem quiser conferir, e é isso, né? Explorar um pouco mais, além do que aquilo que a gente já recebe normalmente da história da cidade. Murilo Cavenato, favorito, e Irene Rafaela Tosi, que são historiadores da Câmara, envolvidos, então, com o memorial da Câmara de Campinas. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Prazer. Muito obrigada.